E aí galerinha, como é que vocês estão do lado daí? Por aqui tudo tranquilo, estou morrendo de saudade de vocês e hoje a gente vai falar de uma aula muito interessante que é a aula de propriedade física dos compostos orgânicos. É uma aula muito interessante, é uma revisão de muitos conceitos que vocês já viram e aí é interessante porque é uma aula que a gente pode explicar ou até mesmo prever qual vai ser a temperatura de ebulição ou difusão de uma substância. Qual é a sua mobilidade? Será que ela aumenta ou diminui? Quais são as propriedades e como que se altera isso? Bora ver isso na aula de hoje. A aula de hoje é muito boa, você vai precisar de quê? Um caderno, canetas para anotar, seu resumo das funções orgânicas, a massa molar de algumas substâncias para você poder ter nota, ou seja, a sua tabela periódica, tabela hoje, não, tabela sempre. Vai fazer o quê? Junta todos esses ingredientes, aumenta a sua concentração, diminui e descarta as distrações e bora estudar, porque hoje é dia de química, química com você, dia de química, bora junto. A gente vai começar então relembrando algumas coisas sobre polaridade. Você já viu essa matéria e ela é muito importante para toda a explicação sobre a vida na Terra, por exemplo. A primeira coisa de polaridade que você precisa lembrar é como as moléculas são classificadas. Elas podem ser polares ou apolares. Depende do momento de polo resultante. Lembrou disso? Olha para cá. Você tem, por exemplo, momento de polo resultante nulo, ou seja, quando os vetores se anulam, se os vetores se anularem, a molécula é considerada apolar. Quando o momento de polo é diferente de zero, ou seja, ele existe, os vetores não se anulam, a molécula então é polar. Isso depende da geometria da molécula, certo? Aqui em orgânica você vai ver que é um pouquinho mais fácil. Olha para esses exemplos aqui. O CO2 tem vetores opostos, se anulam. O BF3 também os vetores se anulam. O CCL4 também os vetores se anulam. Então são exemplos de moléculas apolares. Aqui a gente tem outros exemplos de moléculas polares, por exemplo, o HCL, que ele tem um momento polar resultante, ele existe esse momento, então é uma molécula polar. Vale lembrar que dentro desse caso é muito importante, a gente está falando da água. A água, ela é polar. Olha o urso polar aí para te lembrar que a água é igual ao urso, a água é polar. Você precisa se lembrar disso toda a sua vida, não só para a química, mas para explicar qualquer fenômeno, inclusive como existe vida na Terra. A partir daí, a gente pode falar então das interações intermoleculares. Ainda é uma revisão. Você já viu falar das, que são três tipos, dipolo induzido, dipolo dipolo e a ligação de hidrogênio. Dipolo induzido ocorre com moléculas apolares, onde o momento dipolo resultante é nulo, é igual a zero. É uma interação muito fraquinha, uma interação menos intensa. Ela rompe mais fácil comparada com as outras. Então, os hidrocarbonetos. Aqui em orgânica é muito tranquilo. Você vai toda vez ficar montando a molécula. Basta você saber a função. Hidrocarbonetos. Se é carbono e hidrogênio, se é carbono e hidrogênio, um etano, por exemplo, só tem carbono e hidrogênio, vai ser dipolo induzido. Uma interação menos intensa comparada com as outras. Está legal? Então, se a gente já falou das moléculas apolares, agora a gente vai falar das moléculas polares. E tem dois tipos de interação que as moléculas polares podem realizar. A mais famosa, que vocês mais gostam, é a ligação de hidrogênio, que é o H-fom-fom, que é hidrogênio ligado diretamente a flúor, oxigênio ou nitrogênio. Uma interação do tipo muito intensa. É aquela interação que não se separa tão fácil para moléculas polares. Então, aqui em orgânica, a gente vai relembrar de algumas funções. Por exemplo, o álcool, hidrogênio ligado ao oxigênio, ligação de hidrogênio. Outro exemplo, ácido carboxílico, que tem aquela carboxila com C-dupla-O e OH. Ou então, a amina primária, amina ligada a um carbono e tem dois hidrogênios. Nitrogênio ligado a dois hidrogênios. Ou ainda, a amina secundária, o nitrogênio ligado a dois carbonos e um hidrogênio. Aqui. Já a amina terciária, a amina terciária substitui esse hidrogênio por um outro carbono. E, consequentemente, ela não faz mais H-fom. Ela faz o que, então? Ela faz o que as outras moléculas polares realizam, que é o dipolo, dipolo ou dipolo permanente. Uma molécula polar é uma interação intermediária e que funções orgânicas realizam ela. O aldeído, por exemplo, a C-dupla-O com hidrogênio. Ou a acetona, C-dupla-O, entre carbonos. A carbonila é entre carbonos. Elas são dipolo, dipolo, amina terciária, também um exemplo disso. Então, como fica essa ordem crescente, da menor, da menos intensa para a mais intensa? Dipolo induzido, que é uma interação fraca. Uma dipolo-dipolo, que é uma interação mais forte. E ligação de hidrogênio. Esse para compostos moleculares e compostos iônicos ainda tem uma interação mais forte ainda, que é a atração eletrostática entre eles. Beleza? Até aqui, você já viu isso com um pouquinho da matéria de orgânico. Então, aplicado à matéria orgânica. Tá. E o que isso tem a ver com as propriedades físicas dos compostos? Tem tudo a ver. Vamos falar, por exemplo, da temperatura de fusão e ebulição. Pensa. Se a ligação é menos intensa, se ela é muito intensa, eu preciso de mais energia para romper. Certo? Quanto maior a energia para romper a interação intermolecular, maior, então, vai ser a temperatura de ebulição, a temperatura de fusão. Então, olha aqui essa tabela, resumo para você. Hidrocarbonetos são apolares, tem uma interação fraca, que é dipolo induzido, também chamado de dipolo instantâneo. Então, eu vou esperar que ele tenha um ponto de ebulição menor, comparado, por exemplo, ao álcool, ácido carboxílico, que é uma interação polar, que ela é mais forte, que é a ligação de hidrogênio. E, intermediária, o éteraldeideacetono, como a gente já falou hoje. Então, é importante que você tome nota disso aqui. Olha que interessante. Eu tenho aqui três compostos químicos diferentes. Um met-hete próprio, só carbono e hidrogênio, é um propano. Um aleto orgânico, cloreto de metila. E um met-hete, OH, é um álcool. Então, é o etanol. Eu tenho três compostos orgânicos com massa molar, da ordem de grandeza, bem parecidas, mas que realizam tipos diferentes de interação intermolecular. Enquanto o álcool faz ligação de hidrogênio, o aleto orgânico faz dipolo, dipolo, dipolo permanente, e o hidrocarboneto faz dipolo induzido, que é a interação menos intensa. Logo, o ponto de ebulição dela vai ser menor dessas três. Enquanto o etanol, que é álcool, H-fom, F-fom, faz a maior das interações, mais forte das interações, então, maior temperatura de ebulição. E o aleto orgânico é o valor intermediário entre elas. Viu? Tranquilinho. Uma maneira de explicar o que a gente já sabe, o que a gente já consegue medir. Mas você pode pensar, tá, e quando não for funções distintas, for a mesma função, como é que a gente pode comparar? Vamos olhar esse exemplo. Olha aqui, eu tenho álcool, álcool, álcool. Tudo faz ligação de hidrogênio. Um álcool com carbono, um álcool com dois carbonos, um álcool com quatro carbonos. E olha aqui a diferença na temperatura de ebulição delas. Então, como é que se justifica? Sim, você entendeu. Pensa comigo aqui rapidinho. A gente, a que tiver menor massa, tem menor temperatura de ebulição, enquanto a que tiver maior massa, maior temperatura de ebulição. Faz sentido? Então, assim, a gente vai para o segundo critério. Primeiro critério, a força da interação intermolecular, quanto mais forte, maior a temperatura necessária para romper. Depois, a gente vai comparar a massa. Quanto maior a massa, maior a temperatura de ebulição e difusão. Beleza? Tá. Você pode me perguntar, e quando eles forem isômeros de cadeia? Olha para esse caso aqui. C5H12 é um hidrocarboneto. C5H12 também é hidrocarboneto. C5H12 também é hidrocarboneto. Esse tem duas ramificações. Esse tem uma ramificação. Esse não tem nenhuma ramificação. É um composto linear. E olha aqui as diferentes temperaturas. Sim, você já sacou a terceira inferência. Quanto mais ramificada for a cadeia, menor vai ser o ponto de ebulição. Quando tem duas ramificações, é o menor ponto de ebulição. Quando tem uma ramificação intermediária e sem ramificação, ou seja, quando ela é linear, ela tem o maior ponto de ebulição. Isso acontece, gente, por causa do empacotamento. Uma cadeia linear é mais facilmente empacotada. Você consegue agrupar mais cadeias. Então, tem mais interação para ser rompida. Está certo? Enquanto ela é mais ramificada, agrupar essas moléculas no espaço é um pouco mais complexo. Menos interações, então, estão associadas. Então, romper elas é um pouco mais fácil. Então, até agora, nós temos três critérios para prever a temperatura de fusão e de ebulição. São eles. Força intermolecular, quanto mais forte, maior a temperatura de ebulição e de fusão. Massa molar, que quanto maior a massa, maior a temperatura. De ebulição e de fusão. E ramificação. Quanto mais umificada for uma cadeia, menor a temperatura de ebulição e de fusão. Beleza? Com isso, então, a gente pode falar de uma outra propriedade, que é a solubilidade, que você também já conhece. O princípio da solubilidade é semelhante, dissolve semelhante. Compostos polares tendem a se desenvolver em solventes polares, enquanto compostos apolares tendem a se dissolver em compostos apolares. Legal? Assim, olha aqui para esse exemplo. Olha para o etanol. Ele tem uma parte polar e uma parte apolar. Uma parte polar e uma parte apolar. Como é que a gente vai falar isso em orgânica? É bem interessante. Para compostos orgânicos, a gente vai sempre analisar toda a estrutura. Não precisa toda hora ficar fazendo vetor. A gente precisa olhar para o comportamento dela. A gente vai conhecer, então, um comportamento chamado de hidrófobo, que é de fobia. Hidro é de água, né? A gente já falou que a água é polar. Então, alguns compostos têm fobia, uma aversão à água. Então, são moléculas apolares. E outras moléculas vão se comportar de modo hidrófilo, né? Filia é afinidade. Então, afinidade com a água. Então, é assim que a gente vai olhar. Eu vou olhar a cadeia. Eu tenho álcool, né? OH, OH, OH e OH. Vamos colocar álcool com carbono, um álcool com dois carbonos, um álcool com cinco carbonos e um álcool com seis carbonos. Que dados de solubilidade nós temos? Temos que com um carbono, ela é infinita. Com dois carbonos, é infinita a solubilidade de água. É o caso do álcool, né? O álcool que a gente usa aqui em limpeza, né? Bebidas alcoólicas também não se separam. Agora, quando ela tem cinco carbonos, 2,4 gramas a cada 100 gramas de água. Mas se eu aumento um carbono, fica para seis carbonos nesse mesmo álcool, a solubilidade já diminui bastante. Então, o que a gente pode inferir aqui? Que quanto aumenta a parte apolar, diminui a solubilidade da água. Agora, a gente aumenta a parte apolar, a parte orgânica, a cadeia orgânica, vai diminuindo a solubilidade em água. Então, como é que você vai avaliar isso? Você vai olhar para a molécula como um todo, procurar o que nela é polar. Quanto mais partes polares tem essa molécula, mais ela vai se solubilizar em água, por exemplo. Quanto menos partes polares, quanto mais partes apolares, menos ela se solubiliza em água. Legal? Vamos juntos pensar num caso aqui? Olha que interessante. Eu tenho três líquidos. Líquido A, B e C e informações sobre elas. Pão de ebulição e solubilidade. E três substâncias, o butanol, o pentano e o atretílico. E aqui tem as fórmulas moleculares para te ajudar. Qual substância é o A, B e o C? Dá um pause e tenta, a partir desses que a gente discutiu até agora, tenta descobrir qual deles é. Beleza? Vamos lá. Vamos fazer junto? Vamos começar a partir das estruturas, né? O que a gente já discutiu aqui. O butanol é um álcool, e a gente sabe que os álcoons são polares. O pentano é um hidrocarboneto, que é apolar, nós já discutimos isso. E o éter, como o nome diz aqui, a estrutura é um éter, e ela é polar também. Sabemos que os compostos apolares têm o quê? Menor solubilidade em água e também o ponto de ebulição mais baixo. Então a gente olha lá para a tabela, na parte de solubilidade, e observa o quê? Que a menor das solubilidades, então, é do líquido A, então ele é o hidrocarboneto. Certo? Agora, então, sobram os compostos polares. Nós precisamos comparar, então, a força intermolecular. Enquanto o OH, H-fom, fom, 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 faz ligação de hidrogênio em uma interação mais intensa, vai ser o maior ponto de ebulição de todos. Então a gente pode dizer que o líquido C, que possui o maior ponto de ebulição de todas, é o butanol. Tranquilo? Fácil, né? Então, isso é a forma que a gente tem de correlacionar esses exemplos, de explicar ou até prever o comportamento dos compostos orgânicos de acordo com as propriedades físicas. É matéria de revisão, matéria agora que agrupa muita coisa que vocês já viram. Polaridade, geometria, funções orgânicas e ponto de ebulição e solubilidade. São todos assuntos já vistos, mas agora todos integrados. Por quê? Porque tudo é químico. Falando em solubilidade, por exemplo, explica por que água e óleo não se misturam. Você já sabe disso. Explica, por exemplo, por que você não deve jogar óleo na água quando você está fazendo macarrão, né? Porque ele reveste o macarrão com óleo e impede que ele se solubilize depois na hora de fazer o molho, por exemplo. Então, fica a dica aí, culinária, porque hashtag tudo é químico. Tamo junto. Beijo. A gente se fala. Fiquem com Deus. Até a próxima.